Fala meus amigos, tudo jóia? Hoje eu vou fazer algumas aquisições Agora eu estou indo lá em Osasco Tá um dia chuvoso, eu gosto pra caramba Do dia assim, por incrível que pareça Legal pra jogar videogame Pra arrumar casa Pra trabalhar Né? Então, a gente vai fazer essas aquisições E de lá ainda vou pro estádio do Palmeiras A última caçada aí a gente foi pro Perto do estádio do Morumbi Estádio de São Paulo E hoje a gente vai lá No estádio do Palmeiras Bom, então você ficou curioso aí pra saber o que eu vou pegar Nessas duas viagenzinhas Acompanhe o vídeo aí até o final, tá? Deixa seu like, sua inscrição Se for novo no canal E bora lá, vamos ver o que A gente vai conseguir Vamos lá, rapaziada E deixa aí no comentário O que você gosta de fazer Quando o dia tá chuvoso assim Eu quero saber, deixa aí, beleza? Pessoal, pra quem não conhece São Paulo Isso aqui é o Rio Tietê É um rio de bosta Olha os bichinhos dos urubus ali, ó Os bichinhos tudo encuidinho, ó Olha os urubus aí, ó Cheguei, rapaziada Essa daqui é a rua Agora eu vou tentar entrar em contato com o menino aí Eu não encontrei o número não, hein? Vamos ver se ele vai me atender E pegar essas coisas logo Pronto, pessoal Tô aqui na casa do Danilo já A gente já fez a negociação Colocamos um The King of Fight ali pra jogar um pouquinho Ele é um pouco corintiano, né? E tá aqui as coisinhas aí Quando chegar em casa eu mostro certinho Pra vocês Pronto, rapaziada Tô saindo aqui da casa do Danilo Meu Gente boa demais do Danilo Obrigado aí, Danilo Pela confiança, tá? E Agora Eita Olha os carros me buzinando Agora eu vou botar aqui um alquinho aqui Porque O carro já tá na reserva Não vai dar pra eu chegar em casa assim, não Esse posto daqui é caro, hein? Ai, caramba Esse posto daqui é caro Bati a frente do carro ali, viu? Pronto, tá abastecendo ali um alquinho agora Pra eu poder chegar no destino Agora a gente vai lá Perto do estado do Palmeiras, hein? Vamos ver o que nós vamos pegar lá Engraçado, né? Saindo da casa do corintiano Agora vamos pra casa do palmeirense, ó Dois extremos, hein? Vire à esquerda Na Avenida Antártica Praça Marre Júnior Em 400 metros Vire à direita Na Rua Pia Casa Cheguei, gente Para a infelicidade dos palmeirenses Não consegui encontrar o estádio Pra filmar um pouquinho, não, hein? Agora é só procurar Qual é o número Tá difícil de encontrar aqui Mas a gente acha Já cheguei Achei o local Onde que é Agora é só esperar o rapaz chegar Porque eu cheguei mais cedo Do que o previsto E do que o combinado Então é só aguardar aqui um pouquinho Daqui a pouco ele chega E a gente faz aí as negociações Gamers Gente, dá uma olhada nessa árvore Ela é muito grande, cara Muito bonita Coisa bonita é a natureza E os animalzinhos, né? Olha que legal Essa fonte aqui Na calçada de um prédio Olha, os peixinhos Que top Pronto, pessoal Acabamos de sair aqui, né? E aqui estão as coisas Dentro da caixa Tem mais algumas coisinhas Aqui também Aí chegando em casa Eu mostro certinho pra vocês Agora é uma longa viagem Até Itacoaxetuba Quero agradecer aí O Leonardo E a família dele Nossa, pessoal Gente boa demais E quero agradecer também Pela confiança Por ter passado esses itens pra mim E quando eu chegar em casa, gente Então eu vou mostrar pra vocês aí As duas caçadas, né? As duas aquisições aí Que eu fiz E vai ter bastante coisa Tá joia? Então daqui a pouco Eu tô em casa E mostro pra vocês Vamos lá Pessoal, eu tô chegando agora Em Itacoa Em cidade aí 2h42 da manhã Madrugada, né? Estamos no dia seguinte Demorou, hein? Essa caçada aí demorou A gente passou em um outro cliente E é isso aí, né? A caçada é isso aí mesmo A gente chega tarde A gente se diverte A gente passa fome Passa sede Daqui a pouco Eu tô em casa Descansar um pouco E amanhã eu finalizo O vídeo pra vocês Que pra vocês é no mesmo vídeo Daqui a pouco Só depois desse corte Nossa, eu tô com o carro Bem devagar Aqui na minha frente É hoje que eu só chego Amanhã em casa Pessoal, eu tô aqui Depois de alguns meses Que saudade Ver o começo do vídeo aí Ver meu antigo carro Pra quem não sabe Eu peguei um outro carro, tá? Tá curioso Quer saber qual que é? O link vai estar na descrição Também vai estar aqui Um cardzinho do vídeo Depois vocês assistem lá, tá? Pra ver qual que é E aqui, ó Tá tudo que eu peguei Nessas duas caçadas, beleza? Temos aqui um Nintendo Switch Que já foi testado lá Na casa do meu amigo Aqui, ó Um PS4 Pro Esses dois foram testados Tá? E junto da casa aqui É... Dele veio Eu acho que era o Danilo, né? O corintiano Veio esses jogos aqui, ó Alfredo de Ghost Beyond Todos os jogos de PS3 Aqui, ó Todos esses Beleza? Jogos de PS4 Tem alguns misturados aqui, ó Dos que eu tinha E dos que vieram agora É que faz tempo, gente Então aqui eu já não lembro mais, tá? Então tem aqui uns de Xbox 360 Ó, tem umas raridades aqui, hein? Que bacana GTA Não sabia que eu tinha um GTA aqui, não Deixei de vender esses dias Ó, aqui Já é a segunda caçada, beleza? Esse aqui foi do meu amigo Deixa eu ver aqui Leonardo Inclusive ele me mandou um presente aqui, ó Quero agradecer Gente boa demais também Ó, isso aqui é uma raridade, hein? Isso aqui não é um controle de Mega Nem nada É do Laser Active Depois procurem aí na internet Laser Active É um monstrão E aqui está o controle Eu creio que o controle É bem mais raro do que o próprio console, viu? Tá aí, ó Controle, depois eu vou testar Esse aqui eu testei Infelizmente ele tá com problema, tá? A fonte também está ruim Aqui é o restante das coisas Veio esse controle aqui Que também Não está nem encaixando no 64 Dois controles O Nintendo 64 Humble Pack Que é pra você fazer vibrar o controle Uns joguinhos aqui paralelos, ó Só isso aqui é o original Beavis and Butch Head Top, hein? Joguinhos paralelos aqui de Mega Joia E vamos aqui, ó Para Eu acho que aqui deve ser A cereja do bolo Calma que ainda temos um unboxing do presente, hein? Vamos lá Jogos de Nintendo 64 Gente, muita coisa já foi vendida Aqui, tá? Yoshi Island Tinha Tinha mais jogos Mas aí foi vendendo A galera foi me perguntando Ah, você tem jogo de 64? E nisso já foi vendendo Olha esse Hot Wheels aqui, ó Olha só esse lacre, cara Vem desde da frente Até o Parte traseira Nagano Cara, tem bastante coisa Vou ir rápido aqui, ó Para o vídeo não ficar Tão extenso, tá? Lembrando que a maioria das coisas aqui Vão estar à venda E o Whatsapp Para contato Está na descrição, tá? Jóia? Ó Star Wars A primeira vez que eu pego Essa versão Esse cartucho aqui, tá? Desses tempos de caçadas O restante aqui Eu creio que eu já peguei todo já, né? Olha Mais um Star Wars Top Guerra ali Star Fox 64 Nuclear Striker Esse aqui, gente Ó Esse Ultra 64 aqui Ele serve também como um Um adaptador, tá? Para você encaixar aqui Fitas japonesas E encaixar aí no seu 64 Tá? Bom Vamos lá Mais coisas aqui Exen Grand Prix Duke & Nuken Blast Corp Mais uns aqui Ó Killer Stink Gold Shopper Attack Rapaz Veio bastante coisa, gente Foi um lote aí De Nintendo 64, hein? F0 Top South Park Esse aqui, gente Existe duas versões Desse jogo, tá? Tem A americana E tem a Nacional Gradiente Que aí Ele vem legendado Então a galera Pede mais A Gradiente, né? Esse aqui É o jogo paralelo De 64, tá? Funcionava jogo paralelo No 64 Mas tem que ter Um adaptador Ou o 64 Destravado, hein? Pilot Wings Tem Pokémon Snap Mario Party Mais coisas aqui Vamos ver aqui Esse Top Gear Overdrive É a primeira vez Que eu pego Wave Racing Mais um Duke & Nuken Mas ele é paralelo Um Xtreme G Um Mega Man 64 Mario Golf E os últimos dois jogos aqui Mario Party 2 E Lamborghini, gente Bom, agora vamos para o unboxing aqui, ó Desse item Ah, isso aqui é um presente, cara Tô bem feliz por esse presente aqui Obrigado mesmo aí Meu amigo Leonardo Pronto, vamos abrir aqui A gente tá bem colado, cara Eu queria abrir O mínimo possível aqui Pra eu poder ainda aproveitar Esse envelope Tem que ser sustentável, né, gente? Aproveitar esse envelope aqui Pra eu poder mandar mais coisas No próprio envelope Galera O Leonardo Ele tinha algumas coisas De Cavaleiros do Zodíaco lá Então ele Ele assiste o canal, né Ele sabe que Ah, gente Olha que legal Tem uma cartinha, meu Que top O Leonardo Gente boa pra caramba A gente conversou lá Eu conheci a família dele Cara sensacional Filhinho dele também Gente boa pra caramba O filho dele tem um hobby Ele gosta de Lanternas Olha que Que diferente, né? Daqui a pouco eu vou ver A cartinha Que legal Nossa, cara Ele é fã de Cavaleiros do Zodíaco Tá? Ele tá vendendo Uns bonecos Dos Cavaleiros do Zodíaco Caso alguém tenha interesse E caso ele queira passar ainda Eu posso até Passar o contato Tá, jóia? Os bonecos De Da década de 90 Tá? Aqueles primeirão lá Ó Esse aqui é o álbum De figurinha Dos Cavaleiros do Zodíaco Cara Olha que legal, hein? Nossa, meu E tá completinho Caramba Esse daqui era Naquela época, cara Eu só admirava Porque eu não tinha dinheiro não Pra comprar essas figurinhas, viu? Olha Essa imagem é muito top, né? Show de bola Completo Completíssimo Olha Leonardo Brigadão, hein, cara? Nossa A gente fez mais negócios Eu acabei fazendo Outras negociações com ele Passei alguns itens Olha Aqui, ó O controle Cetinha, ó Tá vendo? Que show de bola Tem mais coisas aqui, ó Opa Shiryu, o dragão Meu cavaleiro aí Preferido Shiryu é zica, hein? Olha, cara Caramba Que top Olha esse pôster Rapaz Eu vou colocar Vou colocar esse homem No meu quarto aqui, ó Na parede lá, ó Eita, nós Que top, meu Olha Olha esses pôster Show de bola, né, gente? Ah, aqui é sensacional Olha Que legal Bom, então pra finalizar Vamos ver aqui a cartinha dele, cara Que legal Falei, Edu Tudo bem, meu amigo Conforme te falei Estou enviando O primeiro álbum de figurinha dos Cavaleiros Zodíaco Lançado no Brasil em 1995 Não liga para as rasuras E mal colagem da figurinha Ah, que isso, cara Isso aqui é normal A gente quando era moleque Colava de qualquer jeito, né? Pois bem Delas serão Pois Além delas serem coladas Com cola mesmo Eu só tinha 11 anos Mas ganhei esse álbum Com todo carinho É... Peraí Mas guardei esse álbum Com todo carinho Por esses anos Estou feliz que ele vai para um Lugar de destaque Na sua coleção Na estante Com certeza vai, cara Nossa Tô bem feliz Obrigado mesmo Enviei também essa revista Poster do Dragão Pois vi que ele é o seu favorito E sempre foi o meu também Exatamente Um grande abraço E cuide das minhas relíquias Um abraço Do Eric para a sua irmã Ele sempre pergunta dela Nossa O Eric é o filhinho dele, cara Que legal Os dois fizeram a maior amizade Caramba Um abraço aí Pra você, Leonardo Pro Eric Pra sua esposa Nossa Família é gente boa pra caramba Um abraço pro Danilo também Me recebeu lá na casa dele Muito gente boa Ó Esse aqui são os outros As outras revistas Posteres que vinham Naquela época Olha Nossa Eu não sei nem como Deixar esse daqui lá Na coleção De uma maneira que fique Exposto E também que fique Conservado Mas eu vou encontrar Uma saída pra esse aqui Que eu quero colocar ele Lá na Ixi Lá na parede Olha que top Nossa Que felicidade E aqui Ó Eu não tinha Também Não tinha Nenhum desses Itens Que vão aí Pra coleção Agora E vai abonitar lá O quarto gamer Anime gamer Né Bom gente Então Esse foi o vídeo Tô bastante feliz Com as aquisições Aqui Com os presentes Tá Lembrando que a maioria Das coisas Vai estar disponível Pra venda Beleza Precisa de alguma coisa É só entrar em contato Nos links da descrição Valeu mesmo Desculpa aí A demora por vídeos Tá Correria ultimamente E Mas a gente Tenta fazer tudo aí Beleza gente Se inscreva nos outros canais Também Assista o vídeo lá Do carro novo E a gente se vê por aí Valeu rapaziada Fica todo mundo com Deus Agora eu vou ter que usar A criatividade Pra colocar aqui Ó Vou pensar depois Como que eu faço Uma curiosidade gente Olha quanto custava 1,50 E 3,50 Tempo bom